Olá estudante, meu nome é Rosi Sheila, sou a professora que está com vocês nessa disciplina treinamento e desenvolvimento do curso técnico de recursos humanos. E hoje eu trouxe um convidado muito especial, o nosso professor, aqui é o Carlos Miranda, que ele é professor aqui da escola do curso de logística, do curso técnico em logística, tem uma vasta experiência, ele é mestre e atua em várias faculdades e em outros cursos técnicos de escolas aqui na nossa cidade. Bem-vindo, professor Carlos. Bom dia a todos, boa tarde, boa noite, que horário vocês estiverem assistindo, mas eu agradeço muito o convite, desde já, já deixo o meu abraço aos alunos de recursos humanos e estamos aqui para tentar contribuir com as informações. Que bom, professor, e somos gratos pela sua colaboração e compartilhar conosco um pouco da sua vivência e da sua experiência no foco na implantação de qualidade. Carlos, com base nessa experiência que você tem e já participou de vários projetos e implantação de programas de qualidade. Conta para nós, qual é a percepção que você teve da eficácia de um programa de qualidade com o treinamento? Qual é essa relação que existe? Excelente pergunta. Primeiro, a gente tentar entender o porquê da qualidade, e aí a professora Rose foi feliz na pergunta, porque ela já trouxe a expressão percepção. E a qualidade por si só, o desenvolvimento da construção do seu conceito, que é dinâmico, definir qualidade hoje, obviamente não seria a mesma coisa que definir a qualidade no passado. Paladino, que é o grande autor da escola da qualidade, ele diz que a qualidade é influenciada por dois elementos, tempo e espaço. Em função do tempo, a qualidade vai se adaptando ao uso, se adequando às necessidades do cliente, aos desejos do consumidor. Que vão mudando com o tempo. Vai mudando. E em relação ao espaço, envolve muito as questões culturais. Então, de que forma a qualidade é importante no treinamento e no desenvolvimento organizacional? E também do colaborador. Então, a qualidade, ela envolve não só as questões operacionais, mas envolve também a qualidade do ambiente interno, da organização. Tendo em vista que qualidade hoje não é mais um diferencial competitivo das organizações. Já faz parte da essência da própria organização. Então, trazer a qualidade para dentro da instituição, dentro da organização, significa dizer que é tornar todos os processos, as atividades, de forma padronizada, as suas especificações coerentes com os objetivos da instituição, com a política das boas práticas organizacionais, para que esse conceito de qualidade, né? Essa relação da expectativa com a realidade seja, de fato, coerente com aquilo, com o cliente interno deseja ou o cliente ou consumidor almeja para a organização. Ótimo, professor. Professor, a gente está aqui conversando e direcionando nosso bate-papo para futuros profissionais de RH. Nesse que é uma verdadeira força-tarefa, né? De envolver toda uma empresa com esse foco em qualidade, né? Mesmo considerando a percepção, os gostos, as necessidades daquele setor, daquela área que ela atua. Mas, trazendo para dentro da empresa uma percepção prática, qual a contribuição, como a equipe de RH contribui para o sucesso desses processos? Ótimo. Contribui, sobretudo, na mobilização e sensibilização dos colaboradores. Isso aí seria a parte mais subjetiva, ou seja, a parte que a gente identifica na empresa como os valores dela. Então, quando uma organização se submete a estruturar padrões de qualidade ou a um sistema de qualidade, significa dizer que ela quer avançar nos seus processos, ela quer avançar na sua política de valorização do colaborador interno e quer estar atenta ou, como é que a gente pode dizer, alinhada ao desejo e à necessidade. Então, a qualidade, ela vem para agregar esses aspectos de processo. O RH, e aí fica a nossa orientação para o profissional de recursos humanos, então ele precisa fazer com que os colaboradores se apropriem da concepção, da internalização do conceito de qualidade nos processos organizacionais. Isso seria a parte subjetiva. A parte mais operacional, a parte mais documental e administrativa, o RH vai preparar a rotina, documentar o passo a passo de cada atividade profissional de acordo com os cargos das áreas funcionais da organização para que consiga alinhar a política, os valores da internalização da qualidade com os processos e as especificações pelas quais o sistema requer que a organização seja submetida. Olha como é importante, não é? E aí me pergunta, professora, trazer um exemplo, o que é muito bom. Vejam só, se uma empresa se submete a estruturar um sistema de gestão da qualidade, qualidade, significa dizer que ela quer alinhar a teoria, a parte teórica da concepção do que é qualidade com as suas atividades práticas. Então isso já é um passo para que lá na frente a empresa consiga ser submetida às certificações. Olha que importante, não é? Isso é muito interessante. Então o RH tem um papel fundamental na mobilização, na sensibilização dos colaboradores, de que é importante se introjetar, internalizar, criar a filosofia da qualidade dentro da organização, seja pública ou privada. É. Professor, e essa sensibilização vai acontecendo por meio de palestras, treinamentos? Programas de qualificação profissional, a educação através das universidades corporativas, e é algo muito importante, professora, que aí o profissional de recursos humanos precisa estar atento. É o profissional da administração também. É preciso que isso seja dito. É trazer a comunidade para dentro também da organização. Ótimo. Então não se pensa... Ela não está isolada. Não está isolada. A gente não pode pensar gestão da qualidade excluindo o público que é beneficiado, o público em torno, a comunidade em torno daquela organização, que é beneficiado por aqueles processos produtivos. Então a gente não pode atribuir um aspecto negativo a uma empresa, porque ela está instalada ali simplesmente como sendo uma empresa que cria impactos ambientais negativos. Certo. Então ela tem um impacto social que é muito positivo, que é trazer a população, a comunidade do entorno, para também usufruir da organização e ser beneficiada por ela. Olha que importante, não é pessoal? Então o sistema de gestão da qualidade, ele é propício para isso. Ele tem um terreno fértil para trazer e, digamos, fazer um link do institucional com o entorno. Não é a sociedade com o público. É o trabalho, vamos dizer, de responsabilidade social. De responsabilidade social. Que, inclusive, é importante também trazer esse tema, o SG que se fala muito. Isso. Que é uma extrapolação da concepção da responsabilidade sociocorporativa. Então a empresa que tinha o seu padrão de qualidade, ela já trazia essa preocupação em relação ao social, em relação ao meio ambiente, a transparência das suas ações, que a gente chamava no passado de governança. Então hoje a concepção do SG é essa extrapolação do antigo conceito de responsabilidade socioempresarial. Isso. Gente, veja como é vasto tanto conhecimento. A gente entrou agora num outro âmbito que é da qualidade e veja como é rico, como tem várias frentes de trabalho. E tudo assim, tem, precisa do envolvimento de um profissional de RH. Mobilizando, conscientizando, preparando documentações, treinamentos, fazendo essa interface, como no SG, com o público que está ao redor dessa empresa. Essa interface, chegar junto, isso é papel também que o RH precisa estar preparado. E não só estar preparado, ele precisa ser essa ponte, preparar e dar toda a capacitação para que outras pessoas da organização. Pronto, o gestor do projeto, de qualidade, de uma frente, todos eles têm que estar preparados. E me permitam uma outra colocação. A organização hoje é vista como um ecossistema organizacional. Ela não está isolada, é um ecossistema. É um ecossistema. Então, ela faz um link, ou seja, ela é indissociável com as questões da sociedade. Então, é muito difícil hoje você tentar separar... Eu não sou uma ilha ali, né? Não é uma ilha. Então, ainda que seja uma ilha, outra ilha, ou seja, um arquipélago, precisa se comunicar uma ilha com outra. Então, a gestão da qualidade, o sistema de qualidade, e aí desenvolvido pelo Departamento de Recursos Humanos, Setor de Recursos Humanos, vem sobretudo para isso. Para tentar estabelecer e fortalecer esse link do sistema interno com o ambiente externo. Os agentes que colaboram com a organização, e os agentes que também têm interesse positivo, mas que estão do lado de fora da organização. Porque tudo passa por ações educativas, né? Então, todo, eu vejo assim, todo o processo de qualidade, o ESG, que são várias frentes, tudo passa pela conscientização, pela educação, né? Ou seja, a qualidade é uma ação pedagógica também. É, uma ação pedagógica muito importante. Carlos, pensando nisso, quem é um técnico de RH ou um gerente de projeto sozinho, provavelmente, ele pode até dar alguns passos num projeto de uma grandiosidade dessa, mas ele precisa de um laço, de alguém que patrocine, não só com investimento, mas com autonomia, com autoridade. Me diz aí, qual o papel, a importância da alta direção e da gestão à frente desses projetos? É tudo. Ter esse apoio de quem está lá no topo da pirâmide, no nível estratégico, é tudo. Porque o nível estratégico é quem vai dar o posicionamento da empresa no mercado. Então, é o nível estratégico, é a liderança, são os CEOs que vão dizer onde a empresa estará situada no mercado. Então, trazer a gestão da qualidade, tendo esse patrocínio da alta gestão da empresa, é uma forma pela qual todos os outros colaboradores dos outros níveis hierárquicos irão também compartilhar desse pensamento. Então, a importância da participação, esse arregaçar as mangas da direção é muito interessante. E aí, eu vou usar um jargão, se usa muito no nosso meio operacional, que diz o seguinte, o discurso convence, mas o exemplo é que arrasta. Então, quem é que tem a responsabilidade de trazer esse exemplo e fazer com que todos os outros sigam? É a alta gestão. O gestor, por sua vez, vai destrinchar aquelas informações, aqueles comandos, e vai jogar para o operacional. E aí, no operacional, estamos nós, os técnicos. Isso. O técnico, ele é o braço direito da gestão. Então, o gestor jamais conseguiria impulsionar a sua equipe se não tivesse o apoio do técnico em recursos humanos. Porque é ele quem vai subsidiar de dados o gestor de recursos humanos para que ele consiga tomar as decisões. Então, muito feliz dessa pergunta, muito bom. É uma forma até também do alunado se apropriar, do profissional de recursos humanos, estar ali internalizando, sabendo da sua importância dentro desse contexto. Ele tem, realmente, uma atuação no âmbito estratégico, não é, nessa... Sim. Ele acaba circulando nos três níveis. Com certeza. Carlos, olha, eu estou muito agradecida e maravilhada com as suas palavras. Que bom. Foram muitos ensinamentos. E eu tenho muito, muito a agradecer. Sou muito grata pela sua participação. E agradeço também. A gente vai finalizando aqui a você, estudante, que esteve conosco. E eu gostaria de pedir, professor Carlos, qual a mensagem que você deixa para esse futuro profissional de RH? Na verdade, eu já parabenizo. Porque se o aluno, uma aluna que fez a opção de escolher o curso técnico em recursos humanos, então, ele já passa para a gente, ele já deixa a gente sintonizar de que ele está atento ao movimento de mercado. Então, muitos profissionais acabam se estagnando porque não procuram expandir o conhecimento das suas habilidades. E a área de recursos humanos é uma área fundamental para toda e qualquer organização. O que prova que essa decisão, ela foi feliz em buscar o curso de recursos humanos. Porque todas as organizações necessitam, não só do departamento, mas também do profissional. E pode ter certeza, é uma área que só tende a crescer. Que bom. Então, parabéns a vocês. Eu sou suspeita para falar que eu sou apaixonada por essa área. Bem, pessoal, obrigada, professor Carlos. Eu que agradeço. Obrigada a você, estudante, que esteve aqui conosco. Vamos encerrando esse encontro. E me aguarde que ainda temos mais um encontro. Obrigada, pessoal. Sucesso para vocês. Bons estudos. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto